Se quer trocar de carro e quer ter a certeza de ter feito o melhor negócio, então vem pra cá, vem pra Nissan Marigui Semi-Novos, a nova loja na cidade. A Nissan Marigui Semi-Novos tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil. É o Grupo Marigui. E aqui você encontra as melhores ofertas. Aqui você não vai perder viagem. Olha só a primeira oferta que tem pra você. Aqui na Nissan Marigui Semi-Novos, este Honda Civic é modelo Sport S2.0, 192 CVs. O ano dele é 2008 por 42.900, apenas 42.900. Agora olha só este Cobalt LTZ 1.4, este é o 2014. Está impecável, bem calçado de pneus. Tabela FIP, 37.632 regais. Aqui na Nissan Marigui Semi-Novos, só 33.900. Apenas 33.900. Agora olha só este EcoSport. Este é uma Titanium 2.0, o câmbio automático. O ano dela é 2015, de 59.900 por 56.900. Apenas 56.900. Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Marigui Semi-Novos. A nova loja da cidade. Mais uma super oferta. Suzuki Gran Vitara. Este é um 2.0, o câmbio automático. O ano dele é 2012, de 46.900 por 39.900. Apenas 39.900. Agora olha só esta Duster. É uma Dynamic 2.0, o câmbio automático. E interior, com bancos em couro. O ano é 2017, de 69.900 por 65.900. Apenas 65.900. Agora para fechar as ofertas da Nissan Marigui Semi-Novos, nós preparamos para você esta Nissan Frontier SV. É uma TAC 2015, motor 2.5 a diesel. É câmbio automático de 97.900 por 88.900. Apenas 88.900. Então você quer fazer um grande negócio? Quer trocar de carro? Vem para cá! Vem para a Nissan Marigui Semi-Novos! Porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti